O Benítez até hoje diz que quando ele sai para viajar, para ir, o pessoal fala Pô, tu não podia ter tomado aquele gol aos 14 segundos aí, o Benítez diz Não, por favor, não sou, eu sou do balão Ele conta essa história, o Benítez O Benítez é fantástico, ele vai na igreja seguindo o pessoal que é amigo dele Vocês têm que ir muito à igreja, tu e o Benítez Mais ou menos até os 115 anos Depois daquele 14, dos 4 a 0, o Benítez foi mandado embora Porque eles desconfiaram do Benítez, o gol que ele tomou E o Internacional nunca mais usou aquele falamento Tinha aquele vão lá atrás, na goleira, realmente Uma goleira do Internacional que deu a caída no vento Mas foi quando eu saí, que os repórteres me perguntaram ali Se eu tinha visto o goleiro adiantado E eu disse, não, eu vi o goleiro adiantado Eu me lembro até que o Lauro Pato fez um comentário O Iura falou, isso é verdade Ele nunca mente Ele sempre fala a verdade, ele arruma a confusão Porque ele gostava de dizer as verdades Mas eu trabalhei com o Foguinho O Aquino sabe disso E o Foguinho tinha essa mania O Tarsísio era da centroavante Ele passou o Tarsísio realmente para a ponta E eu era, eu jogava pela ponta esquerda Ele me passou para centroavante Olha, ele passou para centroavante E depois, quando eu estava na General Vitorino, com a minha loja Ele veio falar comigo, ele morava ali na General Vitorino General Vitorino 250 Dentar e Iura Isso, ele era um pouquinho mais em cima Ele tinha uma residência lá Um andar todo era dele Era fantástico o aparelamento dele Aí ele disse a mim Eu tive um erro na vida como treinador Eu te queimei muito Eu te botei em outras posições Ele me botava em tudo que era posição Só não me botava na minha posição Eu botei em tudo que era posição para ver se tu te queimava Porque tu, e tu terminava, tu terminou sendo um goleador Eu fiz mais gol que o Alcino, Alcino, Alcino Grandão Sim, que veio de Belém Não? A estrela de Belém A estrela de Belém A estrela de Belém Ele foi lera da seleção brasileira Para o lado esquerdo Foi para zagueiro Se tornou um grande zagueiro Lá em São Paulo E eu fui para o meio Eu fui para o meio Graças ao Telê A minha vida Se resume ao Telê Porque quando ele chegou Que a torcida me vai E ele disse que era ele Que era eu e mais dez Aquilo nunca mais eu esqueci Nunca mais A única marca que eu tenho É que quando o Telê estava no hospital Já com problema de saúde Aqui no Ele estava no hospital ali Como é que é o nome? Essa casa ali Clínicas Perguntaram para o Telê O que ele queria A saudade que ele tinha no Rio do Sul Ele disse A saudade que eu tenho no Rio do Sul E que eu gostaria que se vocês pudessem Me trazer o Iura Que eu quero falar com ele Aquilo Eu chorei a tarde toda Eu estava em São Paulo Numa convenção da minha empresa Com o meu Que eu era representante Do equipamento odontológico E eu estava em São Paulo Não podia estar presente A tarde para Eu participei da convenção chorando E os caras não entendiam lá Os caras me olharam E disseram Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não pode chorar E eu Eu queria estar perto aqui do Telê O Telê para mim foi A minha vida O meu Todo Que eu tive na minha vida Porque ele Foi ele que me condenou Eu comprar um carro Tu compra um Um apartamento Tu compra Eu comprei uma loja E aí a loja Ficou depois Para me dar de entrada Na minha Depois eu Eu tive a loja Detalheura Se não fosse o Telê E o Telê fazia isso O Aquilo sabe disso O Telê não Tinha raiva dos caras Que chegavam com Carrão Ele Tem esse carro Mas tu tem em casa Tu tem apartamento Teus pais como é que estão O Telê O Telê ajudou É o maior treinador Que eu vi na face da terra Mesmo o Foguinho Sendo um grande treinador O Foguinho Também tinha Essas atitudes Assim De paizão E Só que ele Tinha uma personalidade Forte demais Do Foguinho E o Telê não O Telê já era diferente O Aquilo sabe disso O Telê Era mais humano Assim Quando tu Ele fosse Ele ia conversar contigo Ele ia na tua casa Ele ia na minha casa Com a minha esposa Falava sobre O que eu achava Da maneira do time jogar Antes do jogo Principalmente em Granal Em Granal Ele sempre ia na minha casa Ele não deixava Até Até teve uma época Que a minha mulher Disse O Telê não chegou ainda Logo em seguida Meia hora Uma hora Depois ele batia E o Telê Era impressionante Ele vinha perguntar Como é que a gente faria Como é que a gente E aí Pra mim foi Um dos maiores De todos os tempos Foi o Telê Santana Agora vou fazer Voltar um antecibo E o Aquilo ajudou muito O Aquilo foi um cara Fantástico naquela época Aqueles pessoal O Nelson Medo O Koff Aqueles caras Que vinham Aquelas oito derrotas Pra trás Eu também vinha Nas oito derrotas Torcedor Eu não entendia Que eu era Torcedor E jogador do clube Eu sofria duas vezes Eu sofria como torcedor E sofria como Então O 77 Pra mim Foi a minha A minha recuperação Total do torcedor Quando eu fiz o gol Dos 14 segundos Eu abro bem os braços Pra abraçar os torcedores Porque eu queria mostrar Pra eles Que Pedi desculpa Pelos erros Que eu estava comentando Antes De perder Mas muitas vezes Era engraçado O Aquilo sabe disso E o Rec Também Nós jogávamos melhor Que o Inter Nós era melhor Que o Inter Nós fazíamos tudo Mais que o Inter Chegava na hora Lá Os curinhos Às 40 E o povo fazia um gol O Grêmio perdia o campeonato Era fantástico Naquela época Mas como 77 A história mudou No Grêmio O Grêmio